Ai, uai, ai, 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 que isso, ó Não é igual a ficar fingindo, Simon Não tá fingindo, não, é sério Eu tô fingindo, não, eu tô fingindo, não, eu tô fingindo, ó, minha coisa, tá vendo? Ó, mano, meu, ó Outra pedida Quebrou, Mica Quebrou, quebrou Bem merecido, agora se acha, dizem que a tua é bacana Ah, não quebrou, não Opa, isso Lascou toda Essa é a única calça que tá bonito Parou, seu lindo É tu que vai lavar essa calça, né? Ah, eu tô tentando Eu tô tentando Para, onde que eu já Um, dois, três Ih, já Não, eu tô gostando Eu tô tentando Quebrou, quebraool Quebrou Ai